Música Repetitivo que será analisado pelo Superior Tribunal de Justiça vai definir se o magistrado pode adotar de modo subsidiário meios executivos atípicos. A segunda sessão do STJ vai definir sobre o rito dos recursos repetitivos se com esteio no artigo 139, inciso 4 do Código de Processo Civil é possível ou não magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida adotar de modo subsidiário meios executivos atípicos. Foram selecionados dois recursos como representativos da controvérsia, cadastrada como tema 1137. Os recursos especiais 1.955.539 e 1.955.574. Segundo o relator, ministro Marco Butz, a Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas do Tribunal destacou a relevância da matéria, tendo verificado a existência de 76 acórdons e 2.168 decisões monocráticas sobre o tema. Em um dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos, o credor questiona a corda do Tribunal de Justiça de São Paulo que indeferiu o pedido de suspensão da carteira de motorista e do passaporte do devedor, como forma de compelí-lo ao pagamento do débito. Ao citar diversos precedentes dos colegiados de direito privado, o ministro Marco Butz observou que a jurisprudência da corte considera em tese lícita e possível a adoção de medidas executivas indiretas, desde que exauridos previamente os meios típicos. Ainda segundo o relator, que a medida se afigure adequada, necessária e razoável para efetivar a tutela do direito do credor em face de devedor que, demonstrando possuir patrimônio apto a saudar o débito em cobrança, intente frustrar injustificadamente o processo executivo. Até a afetação do repetitivo, o colegiado determinou a suspensão de todos os processos e recursos pendentes que tratem sobre idêntica questão em todo o território nacional.